Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal. Preparei um vídeo bacana para vocês hoje. O meu primo lá no nordeste do Ceará, ele tem uma pequena plantação de milho e feijão. Graças a Deus que esse ano houve inverno, então ele plantou e conseguiu colher arroz e feijão. Quero que vocês acompanhem esse vídeo e mostrar para vocês como é que funciona o pequeno agricultor do nordeste. Se caso você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para fortalecer. Obrigado a todos vocês que se inscreveram, pois chegamos aí a 20 mil inscritos nesse canal. Então vamos lá para o vídeo, espero que vocês gostem, pois fizemos com bastante carinho. Perdoa a imagem, pois não foi feito com câmera profissional. Vamos lá para o vídeo? Eita menino, o negócio sai, não é bom? Graças a Deus. E se inscreve aqui. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal